Olá amigos do youtube aqui é o Goiânia do canal Fundo Veio, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje a gente vai fazer, vou mostrar para vocês um enraizamento mais da espécie de flor, que é a hortência então, muitos acham fácil, mas tem um segredinho e tal, e eu encontrei um segredinho porque assim quando você usa um substrato com mais acidez, a flor quando ela sai na estaquinha, ela sai um pouquinho diferente ela sai mesclada, então daí você pode misturar o substrato com areia, igual eu faço, que é bem mais fácil e simples ou você pode usar um bombril, você pode pegar um pedacinho de bombril e colocar em volta da estaca no solo eu vou mostrar agora para vocês, então aqui eu tenho aqui um pequeno galho, a gente vai usar esse pequeno galho aqui para fazer estaca, daí nós vamos misturar aqui o substrato, eu tenho aqui 50% de areia e 50% de substrato você pode pegar a terra de barranco, misturar na areia também, não tem problema a gente vai misturar bem né, para não ficar desigual, daí a gente vai enrigar, vai molhar ela bem para não ficar porque depois você vai molhar ela de 3 em 3 dias, a irrigação é de 3 em 3 dias daí a gente vai, quando você for fazer uma estaca assim, você não precisa usar a sacolinha, porque a sacolinha daí você tem que estar tirando e tal e se você fizer com uma garrafa pet, igual nós vamos fazer aqui, fica bem mais viável, daí você não precisa tirar para ela tomar oxigênio, apesar que se você fizer sem sacolinha e sem a garrafa pet, muitas vezes você vai conseguir realizar o seu trabalho porque elas não são assim chatas não, igual outras, igual outras frutifras ou outras flores daí você vai colocar lá ó, misturamos vamos colocar ela até aí em cima a gente vai dar uma apertadinha só para envelar depois a gente vai enregar aí a gente vai esterilizar aqui o nosso estilete nosso estilete e daí a gente vai fazer a o trabalho aqui na estaca, daí as pétalas você vai tirar assim ó porque na onde tem a folha vai sair broto, igual lá ó ali em cima tinha uma saída de, tinha uma folha, saiu broto essas daqui foram feitas com galho da ponta você pode também ó tipo aqui ó, vou mostrar agora você pode fazer assim ó você pode fazer nesse método aqui ó ó e pode colocar lá no substrato que não tem problema mas eu prefiro mais cortar ela porque daí é mais rápido para sair os brotos quando você tira quando você tira essa parte de cima ela vem mais rápida aí ela é rapidinho esse aqui começa já a explodir os brotos olha como que ela tá ó tá cheio de brotinho ó ó daí a gente vai preparar aqui embaixo aqui embaixo é simples ó só você vai fazer só um corte assim ó ó ó um cortinho chanfrado igual eu falei do bombril ó se você quiser usar o bombril você pode usar daí você vai colocar ele só aqui embaixo ó ó aquelas lá eu não usei não vou fazer essa aqui para mostrar para vocês caso você quiser usar por quê? porque vai ficar mais ácido essa parte embaixo da da estaca daí quando sair as pétalas as florzinhas tipo essa daqui ó ela vai sair bem mesclada mas aqui a gente tá usando metade do substrato 50% de areia e 50% de substrato daí a gente vai fazer um orifício daí você vai colocar a estaca lá colocou a estaca bem do grau daí você vai colocar uma garrafa pet igual essa ó igual eu vou mostrar aqui ó colocou a garrafa pet ó a garrafa pet é super prática por quê? porque você não precisa tá tirando a sacolinha uma garrafa pet você vai molhar aqui ó na lata do lado ó você vai enrigar ó daí não vai precisar você ficar tirando a sacolinha ó e se caso o substrato abaixar ali você pode pegar o substrato aqui ó você pode pegar o substrato e colocar aqui do lado ó e colocando do ladinho ó entendeu? daí molha ó é super prática a garrafa pet é super prática tem várias utilidades aí a gente vai tirar ali a gente vai deixar pra cá isso aqui daí eu vou tirar uma aqui pra você ver ó essa é a mais velha que eu tenho ó ela é a mais velha que eu tenho ela já faz ela tem já uns noventa dias oitenta e pouco e noventa dias esta do meio esta daqui olha essa daqui tá com cinquenta dias e essa daqui tá com quarenta dias ó já tá começando ó começando a vir já as flor daí nós vamos tirar a mais nova a gente vai tirar ela aqui pra mostrar pra você como é que ela tá tirar esse bom grudo daqui olha quanta raiz que ela tem vamos pegar aqui a nossa nossa água ó olha saudável ó ó tá super dez ó olha então não tem como perder uma planta né que você tem o máximo de cuidado você pode deixar ela no sol depois dos vinte dias aí depois dos vinte dias que ela tiver aqui ó igual aqui na garrafinha ó aí você pode colocar ela no sol com uma garrafa depois dos vinte e cinco dias você pode tirar que daí ela não vai não vai sofrer nenhum dano então ó como você viu ó essa é a mais nova e aí vamos deixar ela aqui eu vou já colocar ela aqui de volta que depois eu vou transferir ela pra outro recipiente e ela tendo aqui ela não vai se desidratar ela tá bem úmida olha como é que tá úmida ó você quer ver essa daqui como é que essa daqui tá então vamos ver ó 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 nos primeiros dias você não precisa estar se preocupando muito com irrigar dois em dois dias, de três em três dias aí depois que ela começar a formar mesmo dos 30 dias ela já começa a sair as raízes daí você vai precisar molhar assim, de repente dois em dois dias todo dia você vai lá, dá uma olhada porque daí você já vai ter uma noção de como é que ela está se formando mas enfim não pode esquecer de irrigar vamos colocar essa aqui também de volta porque essa é uma planta que ela tem bastante casca ela tem muita casca, então ela não é difícil para enraizar só que tem esse detalhe se você não irrigar ou você esquecer muitas vezes igual eu falo nos vídeos dá fungo porque ficou muito tempo na sombra então tem que ter uma ginga para poder para você não perder mas enfim então o nosso vídeo de hoje era isso pessoal você que não se inscreve no canal se inscreve no futuro futuro cada milhares de segunda de ano deixe seu like compartilhe o vídeo qualquer dúvida deixe seu comentário no canal que a gente vai responder com muito carinho e até o próximo vídeo um grande abraço e até o próximo vídeo Obrigado.